Olá pessoal, olha quem resolveu fazer uma visita no Museu da Confederação Brasileira de Futebol e aproveitou para tietar o técnico da Seleção Brasileira, o cantor Wesley Safadão. Ele publicou várias fotos nas redes sociais com a camisa 10 da Seleção e ao lado de Tite e dirigentes da entidade, como o presidente Marco Polo Deonero, abre aspas, visita especial a CBF aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, meu amigo Emanuel Flores, pelo convite e atenção. Conheci foi tudo hoje, presidente, vice-presidente, o iluminado Tite, Edu e meu amigo Rato, que mostrou tudo lá para mim, fecha aspas, escreveu Safadão, citando o gerente de competições e o diretor de marketing da CBF, abre aspas, avisa que é Safadão na Seleção, fecha aspas. Cabe lembrar que, recentemente, o nome de Wesley Safadão foi gritado pela torcida brasileira durante a partida contra a Bolívia, na Arena das Dunas, pelas eliminatórias. Tudo por causa da semelhança do artista com o atacante Roberto Firmino, que ouvia os gritos de, vai Safadão, sempre que pegava na bola em Natal. É isso. Fique conectado, fique informado e acompanhe nossas atualizações. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.